Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do Nosso Rio Grande. Hoje um dia muito especial. Homenagem ao grande líder militar, General Mioto, Largo General Mioto, justamente nos locais onde, no dia 7 de setembro, realizamos os nossos desfiles. Fica aqui a minha melhor continência a um dos militares mais brilhantes que eu conheci na minha carreira militar. Legenda por Sônia Ruberti